TRF1 entende que ganhos de aposentadoria de natureza salarial não podem ser penhorados. Esse é um dos destaques do TRF1 Minuto de hoje. Eu sou Ana Paula Souza, vem comigo acompanhar. Um aposentado da Bahia teve penhorados em sua conta corrente mais de R$ 5.500 por conta de uma execução fiscal. Ele percebeu que o dinheiro estava bloqueado ao tentar sacar sua aposentadoria. Ao analisar o caso, o relator desembargador federal Roberto Carvalho Veloso ressaltou que o artigo 833 do Código de Processo Civil determina que os valores provenientes de aposentadoria depositados em conta corrente não podem ser penhorados. O magistrado citou ainda que o STJ também protege a quantia de até 40 salários mínimos poupada, ainda que mantida em conta corrente, salvo se demonstrado abuso, má-fé ou fraude praticados pelo devedor, o que não se evidencia nesse processo. E a Justiça Federal no Amapá condenou seis pessoas a penas que variam de 8 a 12 anos de prisão por fraudes previdenciárias na concessão de auxílio-reclusão e pensão por morte, que causaram prejuízos ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Na investigação, ficou demonstrado que o grupo selecionava presos e recrutava mulheres e crianças para se passarem por esposas e filhos. Os envolvidos nas fraudes falsificavam carteiras de trabalho, certidões de nascimento de falsos dependentes e certidões de casamento entre os apenados e as falsas companheiras. A íntegra dessas e outras notícias você acompanha no site do TRF1. Fique por dentro também das nossas redes sociais. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!